Na apresentação do livro Poesia 1, escreve José Gomes Ferreira Um livro é um ser vivo, e um ser vivo não se compõe apenas de belos sentimentos, feições impecáveis, formas redondas, pensamentos puros, expressos através de palavras musicais, mas de vísceras também, de fezes, máculas, contradições, ódios, covardias, sangue, gritos, nervos. E é o que diz que este livro desse a impressão de que respirava. De 1931, o poema Viver Sempre Também Cansa. Viver sempre também casa. O sol é sempre o mesmo, e o céu azul, ora é azul nitidamente azul, ora é cinzento, negro, quase verde, mas nunca tem a cor inesperada. O mundo não se modifica. As árvores dão flores, folhas, frutos e pássaros, como máquinas verdes. As paisagens também não se transformam. Não cai neve vermelha, não há flores que voem, a lua não tem olhos e ninguém vai pintar olhos à lua. Tudo é igual, mecânico e exato. Ainda por cima os homens são os homens. Soluçam, bebem, riem e digerem sem imaginação. E há bairros miseráveis, sempre os mesmos. Discursos de Mussolini, guerras, orgulhos em transe, automóveis de corrida. E obrigam-vos a viver até à morte. Pois não era mais humano morrer por um bocadinho, de vez em quando, e recomeçar depois achando tudo mais novo? Ah, se eu pudesse suicidar-o por seis meses, morrer em cima de um divã, com a cabeça sobre uma almofada, confiante e sereno, por saber que tu velavas, meu amor do Norte. Quando viessem perguntar por mim, havias de dizer, com teu sorriso, um diário de um coração em melodia. Matou-se esta manhã, agora não o vou ressuscitar por uma bagatela. E virias depois, suavemente, velar por mim, subtil e cuidadosa, pé ante pé, não fosses acordar a morte, ainda menina, no meu colo.